Senhor presidente, esse destaque é uma supressão do artigo 33, que traz, é um destaque relativamente simples, mas de suma importância, porque ele traz uma, no texto, traz uma inovação extremamente perigosa, que é dar um efeito retroativo a essa medida provisória. A medida provisória, segundo este texto, teria efeitos retroativos, podendo causar prejuízos muito grandes a muitos trabalhadores e trabalhadoras que não vão ser alcançados pela data de publicação dessa medida provisória. Então, o que o PSB quer com esse destaque é a correção desta distorção no texto original, suprimindo o artigo 33 e garantindo, assim, que a convalidação dessas medidas trabalhistas só aconteça a partir da publicação da medida provisória. Esse é o propósito desse destaque, para deixar muito claro a gravidade que é você conceder a esta medida provisória efeitos retroativos. Isso ameaça, inclusive, o ato jurídico perfeito, porque você já tem fatos constituídos com todos os seus efeitos, garantindo os direitos que deles provém. E, no entanto, se você estabelece, se a gente estabelece nesse momento este efeito retroativo, nós estamos colocando em ameaça o ato jurídico perfeito. Portanto, é uma correção necessária a fim de não se abrir um precedente grave. Imaginem se outras medidas provisórias que vierem pela frente também tiverem o mesmo caráter de efeito retroativo. Isso coloca uma ameaça muito grande a muitos direitos que ainda serão debatidos por essa Casa. Portanto, seu presidente, é preciso fazer essa correção, fazer esse reparo e, por isso, nós estamos pedindo apoio a esse destaque do PSD no artigo 33, que é um destaque supressivo. Nós já orientamos e enfrentamos todo esse debate em relação a essa medida provisória 927, que é muito grave para a classe trabalhadora pelos prejuízos que causa. E agora nós estamos tentando aqui fazer uma atenuação de danos, reduzir os prejuízos. E até agora nenhum destaque conseguiu prosperar. Espero que esse destaque ganhe a sensibilidade do plenário e a gente possa fazer essa correção. Não faz sentido a gente oferecer caráter retroativo a qualquer medida provisória, inclusive essa e principalmente essa, porque prejudica a classe trabalhadora no momento mais delicado que nós estamos enfrentando em razão dessa pandemia. É essa a razão do destaque, seu presidente.